Olá, o TVE nos festivais já está no ar. Estamos de volta à Cruz Alta para acompanhar a 33ª edição da Cochilha Nativista, um dos mais antigos e importantes festivais da música do Rio Grande do Sul. No programa anterior, conhecemos algumas das finalistas e premiadas nesta edição. Esperança vai estar comigo, deixo só amigos, isso não tem preço. Hoje nós vamos conhecer mais músicas concorrentes e quem são os grandes campeões da 33ª Cochilha Nativista de Cruz Alta. 20 canções da fase geral e 10 da fase local foram classificadas para o festival que recebeu 700 inscrições. A importância desse evento para Cruz Alta, para toda a região, é enorme. Haja vista que é o festival mais antigo do estado em edições ininterruptas. Chegamos à 33ª edição, comemorando um evento aceito pela comunidade, aceito por toda a comunidade regional, com uma amplitude de eventos muito grande, mantendo naturalmente o evento nativista. Cinco jurados foram convidados para escolher os melhores da Cochilha 2013, um time de respeito na cultura do Rio Grande do Sul. Erlon Pericles, Luiz Carlos Borges, Marcelo Caminha, Tadeu Martins e o representante de Cruz Alta, Beto Barcelos. Fui o vencedor, por coisas do destino, da 1ª e da 5ª Cochilha, além de outras participações, ao lado de grandes compositores, me prestando meu serviço, às vezes com acordeon, às vezes com vocalo, coisa assim. Fui jurado outras vezes já e agora é isso que a Cochilha me chama para as duas coisas juntos, para participar do grupo de jurados e para também cantar na noite de sábado da Cochilha. Eu notei numa rápida canja que a gente deu numa das noites de abertura aí, o Erlon cantou uma, o Marcelo Caminha tocou outra e eu cantei a Léguas de Solidão e o povo cantarolando junto, estribilho com a gente, sabe? Isso deixa a gente feliz, realmente. E o nível das composições, você que tem um critério, conhece a música, conhece as poesias, as letras, o que te parece? Olha, a Cochilha não é o festival que teria, até porque o Rio Grande está assim, digamos, a sorte de ter só coisas bonitas. Anda frágil todos os movimentos festivaleiros, todos os eventos de triagem, você tem uma dificuldade, às vezes 500 músicas, 700 como foi aqui, 784 acho que foram, e você tem que cavocar para selecionar umas 30 ou 40, para daí chegar nas 30 exatas, que é 10, 10 por noite, né? E levar ao público. Mas isso não é um privilégio negativo da Cochilha. Todos os festivais estão assim. E eu tenho a sensação, gringo, que o resultado disso é o imediatismo dos concorrentes sem ter que preparar, tem um bom número ainda de festival, e eles estão sempre trabalhando nessa volta, em torno da ajuda de custo, em torno de uma premiação, enfim, compondo coisas. Como não dá muito tempo para elevar, digamos, o tempo dessa composição, para respirá-la melhor, para pegar e tratar de elaborá-la com mais carinho, com mais dedicação, acaba sendo levada uma canção quase, às vezes, inacabada. Letras mal resolvidas, melodias que poderiam tomar outro caminho, sabe? O que está bom de ouvir em festival, gringo, isso é a minha opinião pessoal, pode ser diferente de outro jurado. O que está bom é os arranjos, porque tem muito músico bom no Estado hoje. Tem baixista bom, tem percussionista bom, tem guitarrista aos montes, acordeonista, nem falar, cantores bons e tal. Então, isso está bonito, as apresentações não saem ruim. Agora, se você olhar o miolo da canção, tem muita coisa devendo para o movimento cultural gaúcho. Eu até deixo um recado para a juventude que está escrevendo, não para os músicos, os músicos têm grandes músicos jovens no Rio Grande do Sul, mas eu, como letrista e o único letrista desta comissão de jurado, eu deixo um recado. Escute mais o Velho Teixeirinho, mais o Gil de Freitas, mais o Tio Telmo Freitas, os Bertus. Pegam um pouco, vai beber naquela fonte do Rio Grande do Sul, que eles estão precisando do famoso foco literário. O tema da coxilha deste ano é o cinquentenário de O Tempo e o Vento, uma trilogia de Érico Veríssimo, um dos maiores escritores brasileiros. O pai de Ana Terra e Capitão Rodrigo nasceu em Cruz Alta em 1905. Em O Continente, o retrato e o arquipélago, a saga das famílias Terra e Cambará narra 200 anos de história da formação do Rio Grande do Sul. A casa da família Veríssimo hoje é um museu que todos os meses recebe em torno de 400 pessoas. O pai e a mãe do Érico adquiriram essa casa logo após o casamento. E o Érico nasceu nessa residência. E como você disse, viveu aqui boa parte da sua vida. E como ele mesmo diz, o arcabouço literário dele se formou aqui. Se formou no terreno desta casa, no entorno, nas ruas. Enfim, todo o computador da memória dele foi programado nessa cidade, nessas ruas de Cruz Alta. Veja agora mais músicas finalistas da coxilha nativista de Cruz Alta. No largo de um corredor, entre o arame e a estrada, A marca de um fogo grande deixou o sinal da cruzada. Quem sabe uma tropa grande fez pouso junto à boeira E um fogo clareou o campo luzindo pra noite inteira. Quem sabe o rastro de um raio que se soltou num rompante. Na noite é um rasgo de lua e estrelas presas no chão Onde a terra teve brasas, restou só cinza e carvão Mas ninguém viu cruzar tropas nem campeiros de retorno Só a terra tinha as marcas pelo seu corpo ainda morno Quem cruzou fez fogo grande Tinha lenha pra queimar Ou em que por muitos olhos deixou as trombô e tatar. Foi algum fogão tropeiro com alma de purunilha Que queimou o cesto e silêncio na noite escura em vigília Mas logo adiante um pereguido Nos indagava outro rumo Quem cruzou carne ou ligeiro Uma ovelha pra consumo Quem sabe algum cruzador fez meia noite Na estrada E fez fogo pra um assado de alguma oveia roubada Mas quem sabe era um munício que a tropa levava junto Só que agora são dois fatos dentro de um único assunto E o campo foi testemunha da cena que a noite viu Só depois das recorridas vai saber se o que sumiu Ficou o rastro de alguém Ficou o rastro de alguém Fez fogo grande Tinha lenha pra queimar Ou em que por muitos olhos deixou o rastro O rastro de alguém Foi algum fogão tropeiro com alma de purunilha Que queimou o rastro de alguém Que queimou o cesto e silêncio da noite escura em vigília Mas logo adiante um pereguido Nos indagava outro rumo Que queim cruzou carne ou ligeiro Uma ovelha pra consumo Nos indagava outro rumo Que queim cruzou carne ou ligeiro Uma ovelha pra consumo Obrigado Cruz Alto Obrigado Cruz Alto Gracias Cruz Alto Obrigado Cruz Alto Obrigado Cruz Alto Garoazita galopeada Me voa trote na estrada Num ruzinho escarceador Por feio que seja tarde Vou cruzando sem alarde Por vício decantador Garoazita galopeada Num ranchito Ai gramada Pra olhar As garras da lida E uma alma Muito serena Disfarçada na morena Qual fez meu rumo na vida Garoazita galopeada Garoazita galopeada Leva sem disparada Pra um ranchito Duas águas Donde vive aquela flor E meu cucho tranqueador Dê um canto ao outro da boca Vai fumaceando por conta Por baldas de corredor E o que é 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 que Garuazita galopiada, que tarde pra bater água Por sua visita que seja Corre, mansa, do meu poncho Em direção aos encontros do rosilho Que farejado Garuazita galopiada Arrucinei uma bragada Que não quis trazer de tiro Soltei por gosto na estrada Pra que aprenda morada Donde sofrer no destino Garuazita galopiada Levan sem disparada Pra um ranchito, duas águas Donde vive aquela flor E meu poncho tranqueador É um canto ao outro da boca Vai fumar se eu não for conta Por baldas de corredor O, o, o... A, o, o, o... Ante... O... O, 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 o... Garoazita galopeada, romanceira, fim da estrada Num domingo com pampa e flor Sirvo os braços pra morena Que a noite será pequena Neste ranchito de amor Garoazita galopeada Só mais um tempo pra mala Teu destino é meu abrigo Veio adiante essa bragada Pra voltar na mesma estrada De tiro junto comigo Garoazita galopeada Leva-se em disparada Pra um ranchito de duas águas Donde vive aquela flor E meu bicho tranqueador Deu no canto ao outro da mora Vai fumaceando por conta Por baldas de corredor Vai fumaceando por conta Por baldas de corredor Vai fumaceando por conta Por baldas de corredor Depois do intervalo tem mais músicas finalistas E nós vamos conhecer o acampamento Lenda da panelinha E nós vamos conhecer o acampamento O RAGE E duas yesterday TVE nos festivais volta com o segundo programa que acompanha a 33ª Cochilha Nativista de Cruz Alta. Esta edição marca o retorno do acampamento da Lenda da Panelinha, que há alguns anos não vinha sendo realizado. Em torno de 5 mil pessoas circulam no acampamento Lenda da Panelinha, no parque integrado de exposições durante a Cochilha Nativista. Famílias e amigos se reúnem para um bom churrasco e participam de atividades que fazem parte do dia a dia de trabalho e de lazer do gaúcho. As atrações são bem variadas, tem festival de trovadores. Música Eu acho que esse exemplo da Cochilha é fundamental. Esses dias eu falava há pouco com o Paulinho Micharia, que gosta muito da trova, ainda estava conversando, estava eu, o Walter, o Odilon. Nós falávamos que a trova estava precisando de uma renovação, mas nós estávamos falando que não havia eventos para que houvesse a renovação. E hoje estamos aqui em um evento que com certeza na sequência vai trazer novos trovadores, a gurizada que vem chegando, para que essa arte tão pura do Rio Grande do Sul não morra. Então estou aqui hoje para aplaudir a trova. Torneio de truco E rodeio crioulo. E a gente encontra também pessoas que preservam as tradições com recursos bem criativos. Mãe é madrugada e o trovador não era nada se eu não tivesse essa gaitinha. Porque eu adaptei esse radinho do Paraguai, esse pendrive, para não levar gaiteiro em lugar nenhum. Isso facilita muito, eu não pago gaiteiro, não preciso de gaiteiro. Entro em qualquer acampamento, qualquer acampamento com isso aqui, faz o barulho, economiza custos e é muito triste. Nós estamos resgatando uma série de coisas que desde o início da coxilha era mantido. O pessoal vem visitar, quem está acampado aqui, vem aqui, vem almoçar, vem jantar conosco. Por que o acampamento se chama Lenda da Panelinha? Esse local que era uma mata fechada foi abrindo caminho para as tropas de Moares e para os seus tropeiros. E no decorrer do tempo, uma índia local se apaixonou por um desses tropeiros. E com todo esse relacionamento e tendo o mito da água abençoada na sua memória, ela resolveu dar de bebê ao tropeiro, que é o que representa a fonte. E ele seguiu seu caminho até Sorocaba, retornando outras vezes para buscar tropas de Moares. Com isso, nenhuma das vezes eles se enamoraram e resolveram se casar e firmando moradia aqui em Cruz Alta. No imaginário popular, ficou que quem bebe a água da fonte retorna sempre a Cruz Alta. E a gente conhece agora mais músicas concorrentes da 33ª coxilha nativista de Cruz Alta. Te achegaste cabulosa, com jeito destina assada, prometendo alguns carinhos. Num fundo de madrugada, me seguiste nas tropeadas, me abraçaste no violão. Tomaste conta das casas e da minha solidão. Por teu beijo cabulosa, eu quase morri de fome. Esqueci cada palavra daquilo que move um homem. Quis ser mais taura que os tauras, guiado por tua mão. E me achei preso na jaula, no fundo de um garrafão. Eu te bebo cabulosa, mas tu me bebes também. E assim vamos nessa prosa, demano rumo ao além. Eu te bebo feito louco, de um jeito que não faz bem. O teu gosto tem tão pouco do gosto que a vida tem. Eu te bebo cabulosa, mas tu me bebes também. E assim vamos nessa prosa, demano rumo ao além. Eu te bebo feito louco, de um jeito que não faz bem. O teu gosto tem tão pouco do gosto que a vida tem. Quantos rumos cabulosa, eu perdi com teus ciduelos. A uma furna misteriosa, no negro dos teus cabelos. É tão difícil seguir, depois da gente tombar. No poço fundo que habita, teu brilho detém a água. Não sou luço cabulosa, cada pialo bem levado. É uma forma nebulosa, de pagar os meus pecados. Mas me livra do teu laço, me regala um recomeço. Bem distante dos teus braços, que eu não pago mais teu preço. Eu te bebo cabulosa, mas tu me bebes também. E assim vamos nessa prosa, demano rumo ao além. Eu te bebo feito louco, de um jeito que a vida tem. Eu te bebo cabulosa, mas tu me bebes também. E assim vamos nessa prosa, demano rumo ao além. Eu te bebo feito louco, de um jeito que não faz bem. O teu gosto tem tão pouco, do gosto que a vida tem. O teu gosto tem tão pouco, do gosto que a vida tem. Muito agradecer! Adeus Florinda, chinoquinha linda que me faz penar. Adeus Florinda, chinoquinha linda que me faz penar. Minha flor não chora, quando chegar a hora eu virei ver buscar. Minha flor não chora, quando chegar a hora eu virei ver buscar. O que é que eu me refiro? O meu pai escuta e diz que tem garupa pra decarregar. Vai embora o trote, voltar a garope e a querer voar. Com teu rancho à vista, uma luarinha escava e se iluminar. E como uma luz de vela, tua janela pra mim se abrirá. Adeus Florinda, chinoquinha linda que me faz penar. Adeus Florinda, chinoquinha linda que me faz penar. Minha flor não chora, quando chegar a hora eu virei ver buscar. Minha flor não chora, quando chegar a hora eu virei ver buscar. Minha flor não chora, quando chegar a hora eu virei ver buscar. Música Os teus olhos negros para os meus apelegos te farão voltar. E a doce um brusia do teu beijo um dia só pra mim será. Esta noite eu quero que os teus quero-queros não vão se alarmar. Chinoquinha espera porque a primavera já está por chegar. Adeus Florida, chinoquinha linda que me faz penar Adeus Florida, chinoquinha linda que me faz penar Minha flor não chora, quando chegar a hora eu virei ter buscar Minha flor não chora, quando chegar a hora eu virei ter buscar Adeus Florida, chinoquinha linda que me faz penar Adeus Florida, chinoquinha linda que me faz penar Minha flor não chora, quando chegar a hora eu virei ter buscar Minha flor não chora, quando chegar a hora eu virei ter buscar É aí que eu me refiro, Cruz Alta! Minha flor não chora Me encantei com teu sereno madrugada Que resolvi genuíno e puro amanhecer Acordei eternecido de querência Povoado de silêncio e bem querer Meu mate tem teu gosto madrugada Das águas que o amargo sabe ter Pois sei o quanto em ti me procurava Querendo adoçar meu bem querer A noite ainda te chama madrugada A noite ainda te chama madrugada A noite ainda te chama madrugada Clamando claridade Clamando claridades pra viver Que siga olhando ao longe uma estrela Buscando nela Buscando nela a luz de um bem querer A noite ainda te chama madrugada A noite ainda te chama madrugada Faz tempo Eu sou teu dono madrugada Eu sou teu dono madrugada Na redenção eterna Na redenção eterna do meu ser Que um dia te perdi Passei da hora Nos braços de um outro bem querer E assim tu me deixastes madrugada E assim tu me deixastes madrugada Que nunca mais voltei pra te dizer O quanto te queria e não mostrava Deixando pra amanhã Meu bem querer E agora mesmo em tempo madrugada Minha alma custou muito pra entender Que somos todos feitos de partidas De encantos, desamor e bem querer E agora mesmo em tempo madrugada Minha alma custou muito pra entender Que somos todos feitos de partidas De encantos, desamor e bem querer Que somos todos feitos de partidas De encantos, desamor e bem querer Que somos todos feitos de partidas E encantei com teu sereno madrugada Que somos todos feitos de partidas Que somos todos feitos de partidas Que somos todos feitos de partidas E assim tu me deixaste madrugada Com as músicas finalistas E as grandes vencedoras Da 33ª coxilha nativista de Cruz Alta Um instante só Voltamos com o TVE nos festivais Que hoje apresenta o segundo programa Sobre a 33ª edição da coxilha nativista de Cruz Alta Cruz Alta, no noroeste do Rio Grande do Sul Tem aproximadamente 68 mil habitantes A cidade nasceu de uma redução de jesuítas Em terras guaranis Nas proximidades do Rio Jacuí Expulsos pelos bandeirantes Os integrantes da Companhia de Jesus Mudaram-se para um lugar alto Não muito longe dali Onde construíram uma capela Como uma cruz de madeira na frente Que podia ser vista de longe Essa cruz foi levantada aqui Em torno de 1698, 1700 Pelos jesuítas Para, digamos assim Abrigar espiritualmente Os tropeiros que aqui acampavam Para reunir suas tropas Negociar mulas Organizar as tropas E daqui Demandar para o norte Levando As grandes tropas De 600, 700 Mil mulas até Até Sorocaba Em São Paulo E essa cruz foi uma fronteira Entre Espanha e Portugal Mais tarde Com o Tratado de Santo Hudefonso Em 1777 Uma linha divisória neutra Dividiu o estado O atual Rio Grande do Sul Em duas metades E essa linha Que era neutra Passava exatamente Em cima dessa cruz Por que que propiciou então A vinda de gente De outros territórios Lá do norte Do Brasil Ou da Argentina A cruzarem por essa linha Porque não era permitido A nenhuma das nações Invadir esse território neutro E eles se aquerenciaram Ao longo dessa linha E originaram vários povoados O mais importante da época Foi Cruz Alta Qual a importância Deste lugar E a revolução federalista Como Cruz Alta Se insere nesse processo Bom, essa casa Nós somos uma casa histórica No centro de Cruz Alta Num dos seus subsolos Era a casa De um dos coronéis Mais importantes Da república Emergente Naquele processo histórico Que o Rio Grande do Sul E o Brasil viveu Inclusive depois Da proclamação da república E a partir Dessa residência Que era o centro republicano Por excelência De toda a região Coronel Lúcio Dias Os coronéis De toda essa região As cartas da revolução Que iniciou em Cruz Alta O seu grande processo De deflagração Até porque a cidade Era apelidada De Ninho dos Picapaus Porque era o berço Onde nasceram Júlio de Castilhos Pinheiro Machado Firmino de Paula Que era um verdadeiro Triunvirato Que comandava Os destinos Do Rio Grande Através do lenço branco Dos Picapaus E por isso Esse apodo Esse apelido E essas casas Centenárias Que temos no centro De Cruz Alta São verdadeiras relíquias A exemplo do que estamos vendo Estamos aqui dentro O próprio ar que se respira Nos leva a viver Uma época passada Onde a bravura Indômita de tantos E a vilania De outros tantos Fizeram uma história Tão negativa Até do Rio Grande do Sul Que foi a história Das degolas O epicentro De toda essa revolução Foi Cruz Alta E foi o lugar Que mais se matou gente Dessa forma Cruz Alta Cruz Alta então Passa a comandar Os destinos regionais A partir disso E as teias Do coronelismo Regional Se estabelecem Cruz Alta Com o general Firmino de Paula A lei da revolução Era a lei de talhão Olho por olho Dente por dente Não se fazia prisioneiros Até porque Não podia-se alimentá-los E mantê-los Então a forma mais barata Prática E rápida Era usar a degola Existiam duas formas De se matar Através da degola A criouja E a brasileira A criouja Era um talho De orelha E a brasileira Só se cortavam As carótidas Massacres violentíssimos Ocorreram no Rio Grande do Sul Lá em Bagé Na Lagoa do Rio Negro Lagoa da Música Que chamam Trezentos Pica-paus Foram mortos E aqui No Boi Preto O general Firmino de Paula Foi o autor Digamos assim De trezentos e setenta mortos Que foram trazidos E deixados Nos beirais da estrada De Palmeira Até Cruz Alto Há uma diferença interessante Que eu quero deixar aqui O pica-pau Era a alcunha Que os republicanos Levaram Na Revolução Federalista E o chimango Foi na Revolução de 23 Porque o apelido Do Borges de Medeiros Era Antônio Chimango Só pra registrar Cruz Alto foi capital provisória Da Revolução Farroupilha Em mil oitocentos e quarenta e um Quando o alto comando Farrapos esteve aqui Possivelmente essas paredes Tenham sido erguidas Naquele período Pra defesa da cidade Que era atacada Que era atacada Desse lado Há uma provisão Militar Do Duque de Caxias Pra erguer barreiras Em mil oitocentos e quarenta e quatro Ainda na Revolução Na Rua Pinheiro Machado Ou melhor Na Rua do Comércio Da Vila da Cruz Alto Provavelmente Essa seja uma das barreiras Históricas Que aqui estamos Veja agora Mais músicas finalistas Da coxilha nativista De Cruz Alto A Caxias A Caxias A Caxias Minha A alma feminina assoprada pelo vento Sobre o céu deste sul Vê-se sonho, vê-se vida Vê-se amor e paixão Vê-se trabalho e guarida Da fibra dessas mulheres Forjou-se a garrafa, um piano Que pelhou por liberdade Foram anas e vivianas Eram filhas e esposas Mães, avós e bisavós Lutaram por seus direitos Ergueram a sua voz Regeram suas famílias Com fé e comprometimento Pelo poder da ternura Derrubaram argumentos Mães, avós e bisavos Hoje, homens e mulheres Desfrutam da mesma luz Pois a força feminina Não vive à sombra da cruz Da fibra dessas mulheres Forjou-se a garrafa, um piano Que pelhou por liberdade Foram anas e bisavos Eram filhas e esposas Mães, avós e bisavos Mães, avós e bisavos Lutaram por seus direitos Mães, avós e bisavos Ergueram a sua voz Mães, avós e bisavos As mãos da fiandeira têm segredos Desvendados no galope dos seus dedos Sob as linhas que recordam esse tempo Que o próprio tempo extraviou pelas distâncias Se embala nesse quadro de recuerdos Uma vó que desfiava seus novelos Com sua roca pedalando desde cedo Pelas manhãs da casa grande Da velha estância Fia, fiando a fiandeira Fia, fiando, recordando Aqueles dias que a vida foi deixando Entre essas linhas que se formam no olhar Roda, rodando vai na roca Roda, rodando uma saudade Que vai brotando quando voltam as imagens De um velho tempo que não pode mais voltar As mãos da fiandeira Até sem rumos Nas lãs que deixam rastros nesse mundo A luz de velas alumiando o tempo escuro De uma era que existia em minha infância Se embala nesse quadro de recuerdos Uma vó que desfiava seus novelos Com sua roca pedalando desde cedo Pelas manhãs da casa grande Da velha estância Roda, fia, fia, fiando a fiandeira Fia, fiando, recordando Aqueles dias que a vida foi deixando Entre essas linhas que se formam no olhar Roda, rodando vai na roca Roda, rodando uma saudade Que vai brotando quando voltam as imagens De um velho tempo que não pode mais voltar Que vai brotando quando voltam as imagens De um velho tempo que não pode mais voltar De um velho tempo que não pode mais voltar Obrigado E chegou a hora da gente conhecer As grandes vencedoras Da 33ª coxilha nativista de Cruzalta Para mim foi uma grande surpresa Eu poder estar representando a nossa música gaúcha E ser premiado dessa vez Um dos grandes festivais do nosso Rio Grande Isso incentiva mais ainda A continuar trabalhando dentro dos festivais de música Logicamente E cada vez mais acreditar No nosso movimento nativista Nos festivais do Rio Grande do Sul Senhor do tempo e o vento Tua poesia ainda está Nos olhos de Ana Terra E da princesa de Inhaguá Dos segredos de Bibiana E Rodrigo Campará A carreta some na estrada No lento passo dos bois Presente o fim da jornada Seu tempo há muito se foi Essa música que fala sobre carretas E que resgata um sucesso antigo da coxilha Que é Últimas Carretas Do Retamoso e do Elton Saldanha Na qual eu inspirei Para fazer várias músicas de carreta Junto com Martim Cesar e Diego Miller É muito bom vencer a coxilha, Mauro Moraes Sem dúvida, gringo Olha, é a primeira vez que eu saio vencedor da coxilha Embora já tenha participado de várias edições Já tenho segundo lugar Aqui tem terceiro com Cismas Segundo com Milongão do Zeiaco Tenho vindo sempre Tenho trazido a Cruz Alta, a Coxilha Bons trabalhos, né? Mas realmente esse trabalho de hoje É um trabalho sui gênero Assim na minha carreira Porque ela foi composta Por três letristas Que cada um fez um verso E resolveram juntos Meus amigos Dade Santana do Livramento O Ivair Gomes O Fernando Soares E o Eduardo Soares Compuseram a letra dessa canção E disseram assim Essa letra tem que ser para o Mauro Moraes Confesso que eu estou um pouco desacostumado A fazer esse tipo de coisa Porque as coisas comigo saem letra e música, né, gringo? Há bastante tempo E a minha maneira de eu compor Ela já surge junto, né? A melodia me conduz ao assunto que eu vou desenvolver Encerramos o TVE nos festivais de hoje Com a grande campeã Da 33ª Coxilha Nativista de Cruz Alta Até o próximo programa Amém Amém Amém. 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 Amém.